Quando você pensa que já viu de tudo, que já conhece tudo, que sabe tudo, é aí que você está começando a aprender. Você não conhece tudo e nem sabe de tudo, você está começando a ajudar os passos. Existem pessoas que são marcantes justamente pela fragrância que usa, pelo perfume que usa. E hoje eu quero falar desta fragrância aqui, que é o Florata Gold da Boticário. É uma linha de perfume da Boticário. Florata é uma das fragrâncias mais marcantes para o público feminino. Mas também tem aqueles homens que gostam de usar essa marca, que gostam de usar essa qualidade que tem o Florata. É um perfume marcante, é um perfume que traz na sua fragrância algo que veio para marcar a vida de alguém. Então, todas as pessoas que conhecem o Florata sabem que é um perfume bom, é um perfume maravilhoso e não deixa a desejar para ninguém ou para outras marcas. Se tratando da marca Boticário, sabemos que tudo que a Boticário oferece é perfumes bons, de qualidade. Perfume que não tem só nome, Florata. Mas tem qualidade, por causa do Gold, o ouro, os detalhes que ele traz e aquilo que ele transmite. Aquela fragrância suave, marcante ou aquela fragrância envolvente que você coloca agora de manhã. Chega tarde, você vai olhar, o cheiro continua na sua pele. Mesmo você mexendo com água, lavando uma coisa aqui ou outra ali, ele continua marcante na sua pele. Então, são perfumes que você vê que não é tão caro, porque Boticário não é caro. A Boticário é qualidade, ela é marca, ela é boa, com preço acessível, que dá para várias pessoas de várias classes comprar. Eu me refiro à classe média e à classe popular, porque a classe rica vai em busca de perfumes francês, em busca de perfume suíço, italiano, alemão. Aqueles perfumes caríssimos, que muitas das vezes são maravilhosos, mas muitos ali são repetitivos, só muda o frasco e você paga pela marca. Você não paga só pelo conteúdo, mas paga principalmente pela marca. Hoje eu quero apresentar a vocês o Florata e Gold. Esse perfume aqui, que ele é marcante, é um perfume bonito, um perfume bom e que tem muitas coisas para nos oferecer. Vou aqui agora abrir a embalagem para a gente ver o conteúdo. Desculpa pessoal, o cheiro de um perfume aqui foi tão forte, que eu já fiz um vídeo anterior, que está no meu nariz até agora. Vou tirar aqui o plásticozinho, para a gente ver, a gente analisar. Esse perfume é um perfume marcante. Florata e Gold é um perfume bom, de qualidade. É um perfume que quem já conhece sabe do que eu estou falando. É um perfume que, na verdade, não deixa nada a desejar. Olha só. É um frasco leve, suave, detalhadozinho. É um frasco bonito. Olha só. Mudou bastante, né? Espero que a fragrância, ela seja boa. Não tenha mudado. Tampinha bonitinha. É um rosê, entendeu? Do jeito que as mulheradas gostam. Esse é o Boticário Florata Gold. É uma linha de perfume, tem várias qualidades. Mas eu acredito que muitas fragrâncias não mudam, né? Continua sendo a mesma. Aí a gente agora, vamos ver aqui. Vou colocar aqui de lado. Aqui assim. Pronto, já espirrei. Ele é bastante marcante, bastante feminino. Dá para ver aqui. Ele é um perfume um pouco adocicado e ao mesmo tempo suave, mas marcante. Marca bem. Ele lembra outros perfumes da mesma essência do Florata, como também outras fragrâncias daqui mesmo, da própria Boticário. É como que pegar um pouco de uma, de outra, deu certo, vamos botar no mercado. Mas está de para mim. Muito bom. Ele é um pouco adocicado, mas também é marcante. É um perfume bom. Não esqueça. Florata Gold. Para você que é mulher, que é aquela mulher clássica, aquela mulher elegante, que é um perfume bom. Agora que eu estou sentindo o cheiro dele fora do corpo aqui. Sabe aquele perfume que começa baixinho até chegar ao alto? Você começa a sentir o cheiro aqui daqui a pouco que ele está indo até as tuas narinas? Olha, é esse aqui. O Florata Gold, ele é uma delícia de perfume. Você que é mulher que está acostumada a usar, sabe disso. Então, venha de Florata. Você vai pagar um perfume de cerca de R$130, R$140, na promoção. E vai ter uma ótima qualidade de perfume. Agora, diga para mim, qual do tipo de Florata que você gosta mais da Boticário? Ou, se prefere outra marca? Diga para mim nos comentários. Diga também, se aproveita para falar de qual estado você está vendo esse vídeo. De qual país você está nos assistindo. Para me mandar um alô para vocês. Tá bom? Acompanhe a gente. Segue a gente para mais vídeos. Esteja sempre conosco aqui. Sempre trazemos novidade aqui no nosso canal. Tá bom? Florata Gold. Você vai gostar e não vai se arrepender. Tenha certeza.